Obrigado Ana Paula. Vítima de assédio sexual em transporte público pode mover a ação contra a concessionária que administra o sistema. Nos horários mais movimentados, quando o vagão do metrô chega, é aquele empurra e empurra para conseguir o lugar. E é no meio de tanta gente que acontece a maioria dos casos de assédio sexual. Se tiver o lugar mais vazio, eu chego, fico lá na minha, bonitinho, mas sempre não tem como, porque tudo é lotado mesmo, tudo cheio. Entendeu? Você não tem como nem se espremer ali, ficar espremida, porque é muito cheio. Eu sempre procuro um cantinho que tem mais mulheres, assim, mais afastadas. Uma moradora de São Paulo entrou na justiça depois de ter sido vítima de assédio sexual dentro do vagão do metrô da companhia de trens metropolitanos. Na época, a mulher era menor de idade e estava indo para a escola quando o homem se aproximou e esfregou o órgão genital nela. Em pânico, a vítima foi socorrida por funcionários da empresa que a levaram para a delegacia. No processo, a vítima alegou que a empresa tinha responsabilidade objetiva, pois não garantiu a segurança dos usuários. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido e extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar que o ato criminoso cometido por terceiros extrapola o serviço de transporte. No STJ, os ministros da quarta turma determinaram que a primeira instância deve julgar a ação de indenização da mulher que foi vítima de assédio sexual. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a legislação prevê que o transportador responda pelos danos causados aos passageiros por defeito na prestação do serviço. Este advogado explica quando a empresa pode ser responsabilizada nesse tipo de situação. Se eu falo de maneira objetiva, quer dizer que eu vou verificar independente de culpa da empresa. Quando eu tenho uma má prestação de serviço, quando eu tenho algum vício nessa prestação de serviço, então eu consigo verificar de maneira objetiva. Quando você é maltratado dentro de um ônibus ou quando há alguma situação na qual eu consigo determinar aquilo ali, aquele dano, eu consigo ver de maneira objetiva essa reparação. E aí, quando eu tenho uma individualização da conduta, eu tenho uma maneira subjetiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto